O meu nome é José Ferreira, sou colaborador do Supósito do Boa Infica e trabalho no Departamento de Sócios. Estou no Departamento de Sócios há 31 anos e tenho 51 anos de idade. Tive o prazer de trabalhar com o Sr. João Santos, com o Sr. Jorge de Brito, com o Sr. Manuel Damásio, com o Dr. João Vale Azevedo, o Dr. Manuel Vilarinho, Luís Felipe Fierre e agora com o nosso Presidente Rui Costa. É uma vida. Eu estava muito nervoso porque a responsabilidade era enorme. Eu vinha para um clube, para o meu clube, que eu antes de vir trabalhar para o Supósito do Boa Infica era a sócio e adepto. E foi uma responsabilidade muito grande e os meus primeiros dias foram muito nervosos. A responsabilidade era muito. Eu, quando vim trabalhar para o Supósito do Boa Infica, exerci funções na Secretaria-Geral. E estive na parte de correspondência, de envio de correspondência. E eu respondi às cartas dos sócios, sim, sócios e adeptos, sim. Depois, passados seis meses, seis meses após a minha entrada na Secretaria-Geral, passei a exercer funções no Departamento de Sócios. E desde 1992 estou no Departamento de Sócios. A Secretaria-Geral e o Departamento de Sócios, na altura, funcionavam na porta 3A, que era próximo de uma torre de iluminação ao lado do Departamento de Futebol. Portanto, resolviam os assuntos que queriam tratar, de pagamento de cotas, compra de lugares cativos. Na altura chamava-se de lugares cativos, agora é Red Pass. Foi muito estimulante na altura. Há com certeza que sim. O Benfica mexe muito com os seus adeptos e sócios. E sempre que o Benfica se chamava pelos sócios, eles marcavam presença e estavam sempre presentes. Sim, na altura não havia internet, não havia telemóveis. As informações que saíam na altura eram informações que o Benfica dava nos meios de comunicação social. Na altura, os meios de comunicação social, como era o jornal do Benfica, dava a informação aos sócios dos eventos que ia acontecer nesse período de tempo semanal, o jornal era semanal, e os sócios sabiam de todas as atividades do Benfica no jornal do Benfica. Na altura não havia os meios que há atualmente. Era mais à base do sistema de venda presencial. Agora as coisas evoluíram e os sócios têm mais comodidade na compra dos lugares e pagamento de cotas. Eu no último jogo não pude vir porque estava a trabalhar em dia de jogo, mas ainda consegui ver um pouco da segunda parte e foi muito emocionante. Era o adeus do antigo estádio. Os sócios inicialmente estavam tristes, porque o anterior estádio era majestoso, tinha capacidade de 120 mil lugares, depois quando puseram cadeiras passou para 90 mil. E os sócios, para aquilo que me apercebi, em conversas que eles tinham connosco, compreendiam que o objetivo do Benfica era ter um estádio do século XXI. E teve tudo a ver também com a organização do Euro 2004. Atualmente o Estádio da Luz tem a categoria de 5 estrelas da UEFA, o que permite a realização de finais e eventos da UEFA. Os sócios com certeza compreendiam a situação, tinha que se fazer qualquer coisa em relação a essa situação. Aquele estádio tinha muita mística. Muitos campeonatos ganhos, muitas competições da UEFA ganhos, provas realizadas aqui no nosso estádio. Esteve relacionado, recordo-me de um jogo em que estava em 1989-90, uma meia-final do Benfica contra o Olympique de Marseille, que ganhámos 1-0, com o famoso golo do Vata. E o estádio vinha à baixo. Os colaboradores foram convidados pelo Sr. Mário Dias, o falecido Sr. Mário Dias, que já não está entre nós, foram convidados para assistir à construção do novo estádio. E eu tive a felicidade e a honra de receber o convite do Sr. Mário Dias e estive presente na construção, estive a ver a construção desde a sua origem, com equipamento, com capacidade das obras. Foi muito emocionante. Para um sócio adepto de Benfica, estar numa construção de um estádio novo, que é motivo de orgulho para todos os benficistas, foi uma emoção muito grande. Nunca me esqueci desse dia. O departamento de sócios não foi para Lisboa Gás. O departamento de sócios, juntamente com o departamento de fundadores, ficaram a exercer as funções num pré-fabricado que foi construído numa escada que não acessa a rua dos Soares. E fazíamos lá o atendimento. Os meus colegas dos fundadores vendiam os lugares de fundador. E nós, no departamento de sócios, resolvemos os assuntos relacionados com os sócios, pagamento de cotas, inscrição para as modalidades. Eu, para Lisboa Gás, não fui trabalhar. Eu fiquei próximo aqui do estádio. Isto é assim, na altura, como eu disse há pouco, os sócios ficaram triste com a demolição do estádio antigo. Porque o estádio antigo era majestoso. Só que acabaram por compreender porque a remodelação do estádio antigo acabaria por ser muito mais religiosa do que a construção de um estádio novo. E um estádio novo é um estádio do século XXI, com todas as condições. Cinco estrelas da UEFA. E há motivos a orgulho para todos os benficistas. E acabaram por compreender. Estive a honra de assistir à inauguração do estádio. O estádio esteve quase cheio. Quase no limite de estar cheio. E foi uma emoção enorme. Foi uma emoção enorme. Porque conseguimos testemunhar um jogo numa perspectiva diferente do que era no antigo estádio. No antigo estádio, viamos jogos, por exemplo, quem estivesse no terceiro anel tinha uma distância um bocado distante do Real Vado. E no atual estádio, uma pessoa que esteja no piso 3, uma proximidade muito maior com o Real Vado do que tinha com o estádio antigo. Não estive ligado no staff da organização do jogo da inauguração, mas tive o privilégio de assistir ao jogo. Eu tenho a minha memória o campeonato 2004-2005, que foi o primeiro campeonato de ganho no atual estádio. Foi uma emoção muito grande. O estádio completamente cheio a vibrar com a vitória do Benfica do campeonato. Outros jogos que me fazem parte do meu imaginário e que ficaram na minha rotina foram a conquista dos títulos que nos distinguiu e que deu a origem do Tetra, o primeiro Tetra da história do Benfica. Foi muito emocionante. E agora o último? Este teve um carinho especial porque eu tive a possibilidade de trazer os meus filhos. E os meus filhos tiveram a possibilidade de festejar aqui no estádio os golos do Benfica e a vitória do campeonato. O 38. Eu era amigo de Eusébio. Foi uma perda enorme. Para todos. Benficistas e portugueses. Porque ele era um símbolo, era um embaixador. Para além de ser embaixador do país, era embaixador do país. Era do país e do clube. E foi uma perda enorme. Vai estar sempre na nossa memória e no nosso coração. Mastou-se. O Benfica tem cerca de 6 milhões de adeptos. Com os títulos de ganhos, isso impulsiona muito a massa associativa. E a massa associativa e os seus adeptos aderiram ao projeto do Benfica. Que é um Benfica jovem, sempre jovem. O Benfica que está presente nas principais competições nacionais e estrangeiras. E o novo estádio. O novo estádio com a majestosidade que ele é, majestoso, faz com que os adeptos tenham curiosidade em vir assistir jogos aqui no estádio. porque os adeptos vibram os golos no estádio. E aqui neste estádio a vibração dos golos é muito forte. A ovação e o apoio dos adeptos é muito enorme. Eu tive o privilégio de estar num gravado, não num jogo, mas foi num evento. É completamente diferente do que era o antigo estádio. Esta época que acabou foi o recorde de renda de redpasses, assim se pode dizer. Atingimos cerca de 40 mil de redpasses vendidos. Não podíamos vender mais, porque nós tínhamos que ter lugares disponíveis para os restantes sócios. Porque a procura era muito. Felizmente muitos sócios não tiveram o privilégio de ter um redpasses. E tinha que fazer gestão. Claro. Também é complicado ter senão. É complicado. Muitos consideram injusto, mas o estádio, é como eu digo, o Benfica tem 6 milhões de adeptos e cerca de 200 mil sócios ativos. Não dá para todos. Infelizmente não dá para todos. Nenhamos de ter 3 estádios. É um motivo de orgulho. Eu faço parte da família benfiquista, sou adepto, sou sócio e funcionário, sou colaborador do Benfica. E é um orgulho enorme estar a trabalhar aqui todos os dias. É como sócio e o adepto. Presente nos jogos e possibilitar a compra de bilhetes. Obrigada, você. Nada.